Sempre tem um signo em perigo. Ou todos estão bem, dentro e fora deles mesmos. O perigo é apenas uma situação imaginária, bem-vinda da razão, ou razão, talvez seja com os amigos que estejam negociando naquela situação bem negociável. Aí, eu deixo para depois de quando passar o perigo. Bem-vindo, racional! Não faremos negócios, faremos amizades que nos deixarão no cosmos de nós mesmos. Você conhece minha viagem cósmica? E a sua? 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 Obrigado.